Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência dos equipamentos obrigatórios? Sim, antes de colocar um veículo para circular, o condutor precisa verificar se o veículo tem ali os equipamentos obrigatórios. O extintor agora já não é obrigatório para automóveis, caminhonetes, caminhonetas, mas para caminhões e outros veículos, sim, ainda é obrigatório. Eu ia falar que é extintor, mas está valendo extintor ainda para alguns veículos, a maioria deles é verdade. Então, roda sobressalente, sim, macaco, chave de roda, triângulo de segurança, tem que observar lá. Então, o bom estado e funcionamento do veículo, sim, tem que verificar se ele está com as luzes todas funcionando, farol, reguladinha, farol alto, baixo, lanternas traseiras, setas, tudo bacana. Funcionamento dos equipamentos de segurança, mesmo modo, todos afirmativos acima, sim. Sim, letra D a resposta e vai a dica. Em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, essa será a resposta. 80%, tá? Em cada 10 casos aí, um ou dois, pode ser que esteja escrito todas aqui e não seja essa a resposta. Então, é importante ficar ligado, tá bom? Então, é importante ficar ligado.